Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer esse programa que é o Team Vir 12, que é muito bom pra você estar acessando computadores, você está numa cidade, outra pessoa do outro lado do mundo você pode acessar e ter o controle completo do computador da pessoa pode fazer limpeza, o que vocês quiserem e hoje eu vou ensinar pra vocês a acessar esse computador de qualquer pessoa automaticamente ela não vai precisar passar sempre a senha, porque são sempre senhas diferentes quer saber como? Fica ligado aí Bom, gente, vocês vão baixar o programa, vou deixar na descrição do vídeo quando for instalar, coloque em instalar e não comercial, certo? E aí, só fazer a instalação depois de fazer a instalação ele vai abrir o programa aqui pra vocês, uma janela, clique ok e aqui abre essa outra aqui se você não possui uma conta, você vai clicar em inscrever e fazer essa conta certo? Eu já tenho uma conta, então vou acessar essa conta e clicar em iniciar sessão Bom, a minha conta já está aqui e aqui aparece o nome do meu computador isso aqui foi criado, fiz uns outros computadores que acessam o meu então por isso ele tem ele criado aqui então o que a gente vai fazer? você vai pegar o ID do seu parceiro, o computador que você quer acessar e vai pegar a senha eu sempre acesso o computador dos meus pais assim então o computador deles eu já deixo pra iniciar com o Windows que fica bem mais fácil então tá, então vamos entrar no computador da outra pessoa então clicar em conexão aqui você vai digitar gente, a senha, mas não é a sua é a do outro computador que você deseja acessar e aqui você vai clicar em iniciar sessão bom, já acessei o outro computador, o que a gente vai fazer? vamos entrar aqui ó isso você vai fazer dentro do computador da pessoa vai abrir o team ver aqui, vai clicar em conexão e aqui você vai colocar assim configurar acesso não supervisionado aqui gente, você vai colocar o nome do computador e você vai estar colocando a senha certo? uma senha que você não irá esquecer pronto, colocou essa senha é só dar enter bom, aí depois disso, o que nós iremos fazer? você irá no seu computador vamos aqui no seu programa você vai abrir o teu programa deixa eu fechar aqui eu abri o meu programa aqui tá? e aí a gente vai aqui ó adicionar o computador remoto vamos clicar aqui e aí você vai colar o ID da pessoa aqui coloca lá o ID da pessoa do outro computador e aqui você vai colocar aquela senha que você colocou lá aqui você vai colocar o nome do usuário o nome daquele computador e vai clicar em OK prontinho agora, pra ver se está funcionando o que a gente vai fazer vamos entrar vamos cancelar sair da seção aqui sair e fechar todos vai fechar o daqui e vai fechar o outro computador lá também aí nós vamos fechar também esse outro computador não sair dele porque ele vai trocar a senha vou abrir ele novamente ali vou abrir o outro aqui também cadê o meu? aqui o computador que eu configurei dela então eu vou clicar aqui e ele já entra automático pode acontecer também, gente de ele abrir pra você colocar a senha então se lembra a senha que você cadastrou lá no computador dela é a mesma senha que você vai colocar ali pra estar acessando então você percebe que quando o programa dela não está acessado ele não vai aparecer aqui a partir do momento que eu conectar ela ela vai aparecer aqui e eu posso estar acessando ó, viu? ela se conectou tá? a senha dela, gente já mudou umas 500 vezes ali então eu me conectar é só clicar aqui se abrir aqui pra você digitar a senha aquela senha que foi cadastrada dentro dela aquela senha que nós cadastramos aqui ó clicamos no programa aqui conexão se lembram? e acessa o nosso previsionado que eu botei o nome e com a senha aqui aquela senha é que você vai digitar pra estar acessando bom, gente espero que vocês tenham gostado alguma dúvida deixe comentários vídeos todos os dias de segunda a sexta ao meio dia então gente se inscreva em nosso canal em todas as redes siga em todas as redes sociais um abraço até mais tchau, tchau 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 tchau